Olha, pacientes que precisam fazer uma tomografia estão sofrendo no pronto-socorro, o doutor Álvaro Azuz, à espera de uma vaga. Nós estamos em 2022, né? E olha, você imagina uma tomografia, um raio-x que a pessoa precisa fazer. Algo tão simples, né? Em pleno século XXI e as pessoas ficam aqui, ó, esperando, esperando. E o que se passa dentro, né, ninguém sabe e pode ser agravado porque essa pessoa não conseguiu fazer um simples raio-x, uma simples tomografia. Quer ver só? Os detalhes agora. Veja na denúncia, no Balanço Geral. Leonardo, de 27 anos, está no pronto-socorro central desde a semana passada, à espera de uma tomografia. Ele sofreu um acidente de moto, sente forte dores na região da barriga e os médicos suspeitam de uma fratura na bacia. Eu preciso fazer essa tomografia rápida, porque eu tenho que voltar para casa. Eu tenho uma esposa que depende de mim, eu tenho meu filho que depende de mim. Eu preciso trabalhar, eu preciso saber se está tudo bem comigo. A gente paga um imposto caro, a gente faz o que a gente tem que fazer para quando chega num momento desse, a gente estar nessa situação. Adriana, revoltada, acompanha o sofrimento do sobrinho, sem poder fazer nada. Não é para ficar internado, é apenas uma tomografia para saber o que está acontecendo, para poder entrar com o procedimento necessário. E vamos supor que ele quebrou a bacia. Vamos supor que tem algum órgão perfurado, não sabe? Hemorragia. E aí o menino está amarelo, tem hora que dá lança de vômito, não consegue comer por causa da dor muito forte e está esperando. Aí vai esperar até que dia. Até vamos supor a pressão subir, dar uma parada por causa da dor muito forte e simplesmente chegar, nós fizemos tudo o que foi possível. Três pessoas que precisam fazer a tomografia permanecem aqui no pronto-socorro central há mais de 36 horas. O exame foi liberado. Os pacientes encaminhados para a Santa Casa. Só que o procedimento foi recusado pelos funcionários do hospital. Foi o que aconteceu com a Márcia, de 56 anos. Ela estava em uma chacra quando sofreu uma queda. Nesse vídeo, a costureira está abatida e sente muita dor na região da cabeça. A situação dela piorou e há três dias depende da central de regulação do Estado para fazer o exame. Não estou bem, estou com muita dor de cabeça, estou preocupada. E ontem eles falaram que estava tudo certo e a gente já passou para a casa para fazer esse exame que estava liberado. Chegou lá e eles mandaram a gente de volta. E aqui, chega aqui e ninguém fala nada. E eu estou todo para ir embora porque não estou indo mais ficar aqui. Não sei o que fazer. A pressão sobe, o diabetes sobe, porque fica nervosa aqui dentro. E só de pirona. Então, se for para ficar tomando só de pirona aqui e não conseguir fazer a tomografia, o filho vai para a minha casa, porque ela fica lá. A mesma situação acontece com o filho dessa professora. Guilherme, de 15 anos, se machucou durante uma partida de futebol. Enquanto não há previsão de quando fazer a tomografia, o garoto e outros pacientes são obrigados a esperar. Eu estou cansado, eu quero ir embora para a minha casa. Já estava tudo em esquema para eu fazer a tomografia ontem, só que o pessoal lá dentro estava muito desinformado e eles acabaram negando a tomografia. Na Santa Casa, todas as cidadezinhas da região, elas são atendidas. E a gente que é de Franca, a gente não é. Então, isso dói. Isso dói. Para mim, é um descaso. Muito grande. Com a nossa população de Franca. Enquanto isso, meu filho está lá. E não é só o meu filho. Tem várias pessoas lá, aguardando para ser atendido, aguardando para ir para Santa Casa e não consegue vaga. Aí você só escuta assim, ó. Ah, tem que esperar a vaga. Tem que esperar a vaga. Fora isso, a falta de educação de médico lá dentro também. Tem médico lá que é mal educado. Às vezes você é bem atendido lá por enfermeiro e tem médico fazendo falta de educação com a gente lá dentro. Olha, é um absurdo, né? Passando por isso e ainda tem que lidar com a falta de educação de profissionais, né? Não são todos, ela falou muito bem, né? A maioria trata bem, mas um ou outro que pensa que é Deus, ou melhor, acha que é Deus, mas tem certeza, né? E aí trata a gente de forma diferente. Nesses casos mostrados no Balanço Geral, segundo a nossa equipe aqui, somente o Leonardo ainda aguarda a vaga na Santa Casa para realizar a tomografia. De acordo com os familiares do rapaz, né? Ele continua no pronto-socorro Alvaro Azul e aguarda a transferência. Ele precisa passar por um especialista para identificar o que ele tem. As outras duas pessoas que nós vimos na reportagem já foram transferidas e conseguiram realizar os exames. O Leonardo é esse menino do futebol aí, o mais novo, né? Esse é o Guilherme, que é o Leonardo, é aquele... O acidente de moto, tá? Que a gente mostrou na reportagem. Olha, esse aí, esse aí, ó, esse aí, né? Esse é o Leonardo, né? Que sofreu o acidente de moto e provavelmente tem uma fratura na bacia e precisa o quanto antes fazer aí essa tomografia e continua ainda esperando no pronto-socorro. Queira ou não falar, ontem, assim que a Márcia Maria foi até lá... Quem estava com você, Marcinha, nas imagens? Hein? Cinegrafista, Jacir Aires. Assim que a Márcia Maria e o Jacir Aires, que eles chegaram no pronto-socorro, a tomografia dos dois já saiu rapidinho, né? Rapidinho já levaram pra Santa Casa, assim que a Record passou por lá, né? Agora, a do Leonardo continua ainda emperrada. Não se sabe o que tá acontecendo, mas eu não sou médico, não sou especialista, mas não sou besta. Vem comigo aqui só pra espechar, né? Mas não sou tonto. Eu sei que se eu tirar um raio-x, fazer uma tomografia, o quanto antes melhor, né? Porque se tiver alguma coisa dentro ali, alguma coisa interna, o médico vai saber qual o caminho seguir. A enfermeira vai saber qual o caminho tomar, o quanto antes melhor. Agora, vai esperando, vai protelando. Imagina só a gravidade, se é uma lesão mais grave na bacia do Leonardo, ele tá até agora esperando lá e a gente não sabe o porquê, né? Não entende o porquê que a Santa Casa não está fazendo tomografia. Tá lotado, não tem dinheiro, falta verba. Ué, mas o governador aí, né, tá andando pra todo lado, falando que vai ter dois hospitais, vai ter outro hospital, fica melhor ainda. Mas peraí, um não tá suportando o negócio, né? Já podia ajudar esse e agora precisa ajudar esse. É, e fazer o outro também, não sou contra fazer, não. Tem que manter os dois funcionando. Mas um daquele jeito e o outro só no papel, só na promessa da campanha. Vamos continuar cobrando aí, atenção, Santa Casa, por favor, a tomografia do Leonardo. O que que tá acontecendo? Por que que não dá pra fazer tomografia aí? Qual que é o problema? É com a cidade, é com o Estado ou é com a federação? Conta pro Balanjo e a gente compra essa briga junto com vocês.